Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, na descrição também tem lista de dicas para você, beleza? Outra coisa, se você tem aí o TikTok, eu preciso bater a meta de mil seguidores lá na plataforma do TikTok para fazer lives lá também, para a gente expandir a nossa comunidade. Já chegamos a 500 seguidores. Se você puder me ajudar, o link do TikTok está na descrição aí também, beleza? E você que gosta da plataforma, você vai poder curtir as nossas lives lá também. E o bom que lá não tem propaganda, né? Então, mano, a gente está na última semana do update do automotivo japonês. Para quem não sabe, todo mês o Forza lança o update. A gente tem no Forza Horizon 5 quatro estações. Cada estação começa na quinta-feira, 11 horas da manhã, 11h30. E em cada estação a gente tem alguns desafios onde a gente pega carros raros, que não tem como comprar na loja, só pelo leilão se alguém coloca lá para vender. E essa semana a gente está no último evento sazonal do update do automotivo japonês. E toda vez que a gente chega na última semana do update, os desenvolvedores começam a provocar a gente mostrando algumas imagens e pistas sobre o novo update que vai chegar para a gente. E ontem eles publicaram uma imagem para a gente que tem no mapa do Forza Horizon, só que eles deram uma modificada na imagem, colocaram algumas coisinhas ali para chamar a atenção do pessoal. e perguntaram a galera, o que vocês conseguem identificar nessa imagem de diferente? Olhando a imagem, dá para a gente observar alguns detalhezinhos, só que para você observar algo de interessante na imagem que eles publicaram, você teria que dar um zoom nessa imagem. E no canto superior direito está escrito nova expansão. Ou seja, ontem os desenvolvedores já provocaram a gente aí, mostrando que nessa semana vamos ter aí uma nova expansão, pelo menos o anúncio dessa nova expansão, tá? A data a gente não tem. Por enquanto eles não publicaram a imagem de algum novo carro, geralmente eles publicam a imagem com algum detalhe de algum carro para a gente identificar, mas por enquanto não tem um carro. Mas a gente sabe que sempre quando lança uma nova expansão, a gente vai ter vários carros novos, tá? E hoje de manhã, o Forza Horizon publicou outra imagem dizendo nova expansão, ou seja, eles vão mostrar para a gente a nova expansão dia 23, tá? Então fica ligado no canal que a gente vai fazer um react, a gente vai trazer tudo sobre essa nova expansão. E na imagem que eles publicaram, o pessoal já está dizendo que essa nova expansão pode ter alguma coisa a ver com o Rally. Porque na imagem dá para a gente perceber que o cenário está diferente e eu só consigo ver pista na Terra. Quem acompanha os vídeos do canal sabe que o próximo update que a gente vai ter, a partir de quinta-feira, vai ser relacionado a corridas de Rally. Então eu acredito que essa imagem que eles publicaram para a gente não tem nada a ver com a nova expansão, acredito que não. Eu acredito que a imagem que eles publicaram para a gente é só do tema do update que vai ser de Rally e os elementos que a gente está vendo na imagem que a gente não tem atualmente no jogo, eu acredito que aquilo ali são adereços do Event Lab. Eu sinceramente não gostaria de uma expansão full corrida de Rally. O que você acha de uma expansão só com corrida de Rally? Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu estava dando uma espiada lá no TikTok do Forza e eu vi que o pessoal está bem animado, o pessoal está com ótimas expectativas a respeito dessa nova expansão. É uma expansão que a gente estava esperando há muito tempo, né? Desde o ano passado a gente tinha rumores que ela ia ser lançada já no comecinho do ano. Passaram-se dois updates, não foi anunciado, o pessoal deu uma desanimada. Agora, soltar essa informação para a gente, o pessoal está bastante animado. Deixe nos comentários o que você acha aí, você que estava meio que desanimado com Forza, quais são as suas expectativas a respeito dessa nova expansão. Tirando o sono que eu estou nesse exato momento, eu estou muito empolgado com essa nova expansão, principalmente a respeito da experiência que a gente teve na expansão da Hot Wheels, que para mim é uma obra de arte aquela expansão, eu gosto muito dela, só a experiência online que deixou a desejar, porque os carros RWD dominam aquela expansão da Hot Wheels e deixou meio que equilibrado, né? A expansão da Hot Wheels mostrou para a gente que se a gente não tem o modo online mais equilibrado, o pessoal sai fora mesmo, cara, porque as pistas da expansão da Hot Wheels são ótimas. Só que quando você pega o modo online lá, só tem Jaguar. E como a gente não tem aquela opção de você selecionar várias pistas ali com o seu comboio e iniciar uma sequência de pistas com o seu comboio, não tem como fazer isso, aí a galera meio que deixou de lado a expansão da Hot Wheels. Eu acredito que como o ex-diretor criativo, o Mike Brown, ele já estava planejando sair da empresa e outros membros da empresa também, eu acredito que eles não deram a devida atenção à experiência online do Forza Horizon 5, porque para quem gosta, em termos de customização, é nota zero, cara. A única coisa que a gente tem é o Horizon Open, a gente não tem uma ranqueada, não tem como você montar um comboio, selecionar várias pistas, uma sequência que você quer, tipo, ah, vou fazer várias pistas aqui, vou colocar a pista de rally misturado com corrida de velocidade, corrida de rua. No Horizon 4 dá para fazer isso, e no 5 a gente simplesmente não tem. Ou seja, dá para a gente ver que os caras, ah, deixa esse modo online do jeito que está aí, e nós já está vazando mesmo. A impressão que eu tenho é essa. Não dá para a gente saber ao certo se realmente o tema da expansão vai ser essa de rally, não dá para a gente saber se realmente vai ser na África, que nem muitos estão dizendo, baseado na imagem lá que mostra um leão, o pessoal está achando que vai ser na África, mas uma coisa é certa, a gente vai ter um Horizon Open, assim como a gente tem na expansão da Hot Wheels. A gente vai ter um modo online focado nessa expansão, eu espero que a experiência seja melhor do que na expansão da Hot Wheels, eu acredito que vai ser, porque a expansão da Hot Wheels, a pista, ela tem uma física diferente, tanto é que quando você vai lá, você tem que configurar seus carros tudo de novo para lá. Agora, como essa nova expansão, ela vai ter uma pegada mais real, eu acredito, principalmente porque tudo indica que não vai ser uma expansão da Lego, então a gente vai ter a mesma superfície que a gente tem no Horizon México, vai dar para a gente aproveitar os carros que a gente utiliza no Horizon México, então a gente vai poder entrar no modo online de lá, e ficar por lá quando a gente enjoar do modo online do Horizon México, que está um pouquinho saturado, principalmente porque não dá para a gente sair de uma corrida de velocidade, ir para uma corrida de rua, corrida de rua está um caos, os NPCs estão tomando as pistas, está um engavetamento lá nas corridas de rua, então com esse Horizon Open nessa nova expansão vai ser da hora. Outra coisa que eu estava pensando aqui, porque quando tem um lançamento de uma expansão, geralmente aparece alguém importante, será que agora a gente vai poder saber quem é o novo diretor criativo da empresa, e quais são os novos membros também, e será que eles vão apresentar para a gente novos recursos, trazendo essa nova expansão, uma experiência online melhor, ainda mais que está chegando o novo Forza Motorsport aí, e a gente sabe que para quem gosta de corridas online, o Forza Motorsport é nota mil, tanto é que o Forza Motorsport 7 ainda está lotada as corridas, direto eu faço lives lá na Twitch do Forza Motorsport 7, lembrando que a Global Cards ainda tem o Forza Motorsport 7, o link está na descrição, eu gostaria muito que esses desenvolvedores aí, trouxessem para a gente um modo online melhor, eu acredito que tem muitos jogadores, que estão mandando mensagens para os desenvolvedores, para trazer uma experiência online melhor para a gente, nem questão de quedas, o jogo está muito estável, eu não vejo o pessoal reclamar tanto de quedas no modo online, mas um modo mais customizável, assim como é nos Forzas anteriores, é engraçado que eu falo que o Forza Horizon tem que melhorar a experiência online, porque está vindo um novo Forza Motorsport, ou seja, a gente não tem um concorrente, está vindo aí o novo The Crew, que é o Motor Fast, que eu acredito que vai ser um bom jogo, mas não vai chegar no nível do Forza Horizon, principalmente porque eu acredito que eles vão reciclar a física do The Crew atual, que eu achei até interessante, o pessoal fala que não tem gravidade no The Crew 2, mas eu achei interessante, eu só acho paia para caramba, aquela linha de traçado que fica em cima do carro, que é uma coisa muito inútil, que ela não te dá referência nenhuma de frenagem, eu não sei para que é aquilo, A gente tem o Need for Speed Unbound, que até o momento foi abandonado, eles fizeram uma sequência bacana de eventos, eu achei que ia fazer tipo um evento sazonal, toda semana trazer um carro customizado, e colocar lá para a galera fazer os eventos, e pegar esse carro novo customizado, mas eles largaram de mão, então para mim o único concorrente que o Forza Horizon 5 está tendo hoje, é o novo Forza Motorsport, que vai lançar em breve, mas no final das contas, tanto a Playground Games quanto a Turnitank que trabalham juntas, vão sair ganhando nessa, então deixa aí nos comentários, você acha que baseado na imagem que a gente viu, a expansão vai ter um tema de deserto, de corrida de rally, deixa aí nos comentários, eu acredito que não, acredito que a imagem que foi divulgada, é a respeito do novo update, que é focado em rally mesmo, então é isso, se você chegou até aqui, puder me ajudar me seguindo lá no TikTok, você pode até instalar o aplicativo, me seguir e desinstalar se você não gosta, a gente precisa bater a meta de mil seguidores, para eu poder fazer lives lá também, e eu vou poder interagir com o pessoal que gosta de utilizar o TikTok, e a galera da Twitch também, beleza? Até o próximo vídeo.